Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago aqui um pequeno texto sobre a foca. Não vou soletrar dessa vez, mas vou ler bem devagar para você acompanhar direitinho. Vamos lá para o título. A foca quer ver a foca ficar feliz. É por uma bola no seu nariz. Vamos ler novamente, agora sem apontar e um pouco mais rápido. Acompanhe aí na tela, por favor. A foca quer ver a foca feliz. É por uma bola no seu nariz. Veja bem que esse pequeno texto, ele tem uma rima. Por exemplo, nós temos duas palavras aqui em negrito, que está mais forte do que as outras, na cor. Por exemplo, feliz e nariz. Então essas duas palavras aqui, elas rimam. Ou seja, ela tem a mesma sonoridade no final. Feliz rima com nariz. É isso aí meus amigos, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.